Fala galera, beleza? A Red na área trazendo mais um vídeo de GTA 5 Online, galera, estamos aqui para gravar um A6 Transformer 1, galera, então... Meu Deus, Coronavírus... Galera, já vai arrebentando o likezão aí, tá? Porque a gente já vai começar aqui, tá? Eu tô com a galera, tá bom? Eu tô com a galerinha aqui. Eu tava na parte com o pessoal lá, tava na parte lá, tá? Agora eu vou gravar um pouquinho aqui, galera, só pra fazer aquela gravacinhinha marota. Não, galera, já deixa o likezão aí, tá bom? Deixa o likezão. Deixa o likezão. Eita, mano, calma, mano, calma. Vamos embora. Eita, mano, calma, calma. Calma, é, cara, pô, calma. Calma, maninho, calma. Calma, calma. Lara, é isso aí não, Lara. Aperta a pausa, Lara. Aperta a pausa. Aperta a pausa. Aperta a pausa. Tá, tá bom. Aperta a gravando. Espera. Vamos que vamos, galera, agora é que nós começamos aqui. Aí sim, agora sim. Agora sim, vamos. 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 Vamos que vamos. Beleza? Eita, mano. Eita, mano. Aperta a parede aqui e tem um volta. Eita. Eita, mano. Caraca, mano. Mano, vai que tope, galera. Tá top. Mano, da hora esse serviço. Cara, que tope. Mano, ficou arruscado ali. Caraca, gente. Ficou arruscado. Vamos desesperar não. Desesperar não. Boa, saltamos. Vamos ver aqui. Vamos embora. Os começos ali, galera, tá muito topo. Galera, me fala aí como é que tava muito bom, tá bom? Eu configurei. Eu tava saindo o bode do robô. Aí eu configurei ela novamente, tá bom? Beleza? todo tempo que é bom? Não dá mal ali, não, né, não, não. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Acha, 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 acha. Imbora porque vá. Mano, pior que tenho jeito. Cavalaria aqui, mano. Vamos, 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 vamos Vamos, calma, mani Calma, mani, calma Calma, mani, vamos embora, vamos embora Mano, galera, vamos ter que esperar, mano Boa Boa, maçã, mani, maçã Calma, mani, calma Calma, mani, calma Tira, tiquete vai, gai Calma Calma Boa, maçã, maçã Estamos aqui, galera Estamos, voa Agora sim, mano, agora sim, nós chegamos lá Vamos 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 ver se ele vai ser aqui O que, mano, olha isso Caraca, mano Calma 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 Mano, podem filmar uma boa Não consigo, tem que voltar aqui mano, não acredito Devagar aqui Tem uma onda aqui Conseguimos galera, conseguimos com sucesso Calma aí, com sucesso conseguimos aqui Beleza, vamos 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 Chegar no primeiro mano Eu aqui né Eita mano Caraca velho Nossa, não era assim mano Eu não vi, não vi galera Vamos 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 Bora Beleza Beleza, vamos, vamos, vamos Caraca mano Explodiu Explodiu Explodiu, cara Explodiu no mapa mesmo hein Explodiu no mapa mano Explodiu Explodiu no mapa mano Achei que tava do outro lado do mundo Caraca Caí, caí Caí, caí galera, que eu sei uma costadinha no olho aqui Bora Lord, bora, bora Calma cara, vamos, bora, bora Em, bora Calma cara Calma cara É um ataque Calma cara Moral O que é isso? Caraca mano, top galera, gostei, gostei do serviço mano, esse aqui tá há muito tempo, nossa, nossa tem que picar o pé velho, tá de sacanagem Nossa, caraca, eita, mas galera, desculpa, eu chego lá, cara, chego lá Ah mano, qual é cara, nossa mano, mano, já era, deu de contra com o cara ali, já era Ficou numa velocidade lascada pra ele bater Caraca mano, quase Tá chegando aqui Eita, foi mal mano, foi mal Não, eu sei que eu tenho virado pro outro lado mano, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal não, foi pro quadro Foi mal Foi mal Caraca mano, desculpa, desculpa Eita, deixa o like galera, deixa o like, a gente já terminou já É, terminou, terminou Deixa o like galera, deixa o like galera, aí vem tendo likezão, beleza Nossa mano, caraca velho Que é velho é e é e beleza Vambora, vambora, cara depois não era sensativo naquela parte ali e a galera ficou batendo, tive que... Tive que esperar a galera terminar primeiro pra eu passar, porque senão eu não ia entrar comigo Não, não! Mano, achei que eu ia conseguir, na moral Vou pegar a velocidade aqui Cara, esse cara aqui é bom, mas vamos fazer parkour Vamos pesar um pouco Vai, manguei, vai me desibir Ah, caraca, o cara saiu do controle Saiu do controle, galera Vambora galera, vambora Vai, 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 boa Boa Boa, conseguiu Sai aqui, mano Nossa, a lote terminou Bora, bora Vamos Vamos, vamos Aqui, beleza Vamos pegar a parte final aqui Beleza, conseguimos Boa Boa, da hora, mano Da hora, da hora Da hora, da hora Vambora, vambora Boa Ya, acabou Boa 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 Vamo... Vamo, Mani! Oxi! Não vai! Vai assim, ó... Vamo embora, Joaquim! Vamo embora! Vamo, vamo, vamo! Vamo, termina, mano! Termina, Mani! Termina, Mani! Termina, Mani! Vai, vamo, saque pra lá, meu, porra! Vai pra lá, vai! Pra lá, vamo terminar aí, vai pra lá! Boa! Galera, é isso aí, galera! Corridinha foi top aqui! Maninho aqui, muito top, mano! Gosto desses caras! É muito bom! O cara chegou botando dentro pra mim na corrida, mano! Esse cara é muito foda! Galera, já vai, já deixa o like aí, tá? Porque vai ajudar bastante pro canal de divulgação do canal! E é nóis! Fui.